Se liga que é notícia! Oi, oi Bloxies! Aqui é a Bloxie Mila para mais um vídeo de notícia de Adopt Me. Gente, notícia de Adopt Me, quem tinha, muita novidade na live dessa quinta-feira aqui no canal, hein? Como sempre, a gente tem live em todo o update de Adopt Me. E nesse update, nessa atualização, gente, a gente tem muita novidade. Pra começar, que a plaquinha já mudou de lugar aqui, vocês viram. Gente, por que a placa mudou de lugar, Natan? Você sabe? Vamos pra lá, onde estava a placa? Sabe não, ó, tá mudo, gente. Galera, a placa mudou de lugar porque a partir de agora a gente vai ter novos eventos aqui no Adopt, no jogo. Esses eventos serão temporários, a gente vai ter sempre esses eventos, né? Essa nova área aqui em breve significa que a cada 25 dias a gente vai ter um novo evento, certo? Um novo breve eventozinho, né? E assim, vamos começar. Essa semana a gente vai ter a nova área de safari. Muita gente ficou louca na internet achando que a gente ia ter os pets de volta. A gente ia ter girafa, a gente ia ter leão. Não, gente! A gente não vai ter esses pets de volta, mas a gente vai ter novos pets do safari, né? Essa semana vão chegar três novos pets muito fofos, gente, de verdade, do fundo do meu coração. Natan, pega o Eric. Esses pets são os pets mais fofos que o Adopt soltou, fez ultimamente. A gente vai ter um bebê de leão. Esse bebê de leão, gente, vai custar, tipo, o filhote do rei leão, sabe? Vai custar Robux, mas ele é perfeito e não vai ser muito caro. 150 Robux, o novo pet bebê rei leão. A gente vai ter também o novo Warthog, que é um javali. Parece um bebê de javali, galera. O bebê de javali vai ser incomum e vai custar 600 bucks, tá? O avestruz vai ser ultra raro. Olha que fofinho o avestruz! Eu amei demais. Verdade, eu amei. O bebê de avestruz vai ser raro e vai custar 1.300 bucks, certo? E o rei leão, como eu falei pra vocês, o bebezinho, ele é ultra raro, gente. E vai custar 150 Robux. Bom, esse é o evento que a cada 25 dias a gente vai ter um novo evento aqui, certo? É o evento do Safari que chega essa semana, numa super live aqui no canal. Bom, gente, mas... Mas não é essa a única novidade. Eu acho que a próxima novidade vai deixar vocês chocados. Bom, a próxima novidade, gente, é que agora a gente vai ter... A mecânica do jogo vai mudar um pouco. Meu Deus, há quanto tempo a gente pedia isso, né? Mas, olha, apesar de mudar, a gente não sabe se é pra melhor. A partir de agora, os pets vão ter uma barra de amizade. Quanto mais você cuidar de um pet que você curte muito, o seu pet favorito, mais essa barra de amizade vai crescer. E toda vez que você faz essa barra de amizade crescer, você vai ganhar... Quando passa de nível, você ganha uma poção de envelhecimento. Essa daí, gente. Bom, gente, se o pet que sobe a barrinha de amizade crescer e a gente ganha essa poção, significa que a gente vai diminuir o tempo de deixar os pets mais velhos pela metade. Porque a gente vai cuidar de um pet e vai ganhar mais uma poção pra dar pra outro pet. A pergunta é... Será que esse pet que a gente tá cuidando também vai ficar mais velho? Bom, gente, se for, a gente vai diminuir pela metade, galera, o tempo de cuidar de pet e de envelhecer os nossos pets pra fazer neon e mega. A gente vai descobrir quinta-feira na live. Então, assim, essa poção só vai ser muito boa mesmo se você puder deixar o pet mais amigo seu na barra de amizade e ele também estiver crescendo. Porque daí ele vai ficar mais velho, né? Pra você ver se você vai estar cuidando dele. E também você vai ganhar uma poção pra dar pra outro pet. Então, gente, a pergunta é... Esse nosso pet, que a gente vai estar aumentando a barra da amizade, ele vai crescer também? Ou ele não vai crescer e a gente vai ganhar a poção de envelhecimento pra dar pra ele ou pra outro pet? Vocês entenderam, gente? Sim. Vai gastar mais tempo. É, então, na verdade, vai ser a mesma coisa. Porque você só não vai aparecer aqui que ele tá ficando mais velho. Você vai ganhar a poção dentro do inventário pra dar pra ele ou pra outro pet. Entendeu? Porque, digamos assim, você gosta dele, mas você quer cuidar da ostra porque você quer trocar a ostra. Aí você cuida do seu pet Fave pra ganhar a poção pra dar pra ostra, entendeu? Quinta-feira a gente vai ver direitinho como é que vai funcionar isso. Mas, assim, eu tô achando que vai ser a mesma coisa. A gente vai cuidar de um pet que a gente gosta, mas ele não vai ficar velho. Então, se a gente quer que ele fique velho, vai ter que dar a poção que a gente ganhou pra ele. Bom, galera, e a próxima novidade, pasmem, não fiquem aí todos alvoroçados. Eu falei errado, olha. Alvoroçado, gente. Cadê aquele hub? Onde fica o hub? Ali, né? Bom, gente, essa quinta-feira vai chegar também dentro do hub um novo quiosque, gente. Ó, vamos lá. Dentro do hub vai ter, tipo, uma barraca. Onde a gente vai poder, gente, vocês não vão acreditar. A gente vai ter um botão onde a gente vai clicar e vai ter onde colocar promo code. Olha, aqui dentro do hub, gente. Aqui dentro do hub vai ter um quiosque. Não sei onde vai ser, eles não mostraram. Mas onde a gente vai poder colocar um promo code e ganhar coisas. O Jesse falou assim, gente, que não fiquem alvoroçados, porque não tem, não fiquem ansiosos, né? Porque não tem nenhum promo code que eles pretendem usar logo. Nada que eles vão já já usar. Mas que eles pretendem colocar isso pra poder, de repente, em autorizações aí, ter mais alguma coisa pra oferecer aos jogadores. Certo? Mas não tem nada planejado no futuro. Não é pra ninguém ficar alvoroçado. Certo? E a gente vai ter essa nova barraca aqui. Bom, gente, gostaram da novidade? De ter promo code? Ah, gostei. Tá. É. E o que vocês acharam da poção? Vocês acharam que... Enfim, vocês acham que o pet que a gente vai estar cuidando, o nosso pet favorito, vai ficar mais velho e a gente vai ganhar também uma poção extra? Ou ele não vai ficar mais velho? Eu acho que ele não vai ficar mais velho. Eu acho que ele vai ficar mais velho. Você acha, Natan? Então, tipo, é como se a gente estivesse cuidando de um pet e ganhando mais uma poção pra dar pra outro pet? Sim. Não faz sentido ele tirar ninho. Pois eu acho que eu concordo com a Lari, gente. O adoptive, ele não quer... Ele nunca facilitou a nossa vida pra cuidar de pet? Eu acho que o pet que a gente vai estar cuidando é o nosso Fave. Ele vai aumentar em amizade, mas não vai ficar mais velho. A gente vai ter que dar o pet, vai ter que dar a poção que a gente ganhar por conta da barra da amizade pra outro pet, ou então pra ele mesmo. Bom, a gente vai descobrir na quinta-feira, né, Lari? Sim. Bom, gente... Lari, Eric, Natan, vocês estão aqui no vídeo. Muito obrigada por me ajudarem. Gente, a gente se vê na quinta-feira na live e a gente vai descobrir tudo com vocês. Eu gostei bastante das novidades. amei os pets, os pets mais lindos que eu já vi nos últimos tempos. Gostaram dos pets? Eu adorei. E o preço me amou. Eu também amei. Galera, vejo vocês no próximo vídeo. Vejo você na live quinta. Live quinta-feira aqui no canal. Beijão, Casamila. Beijo, gente. Tchau, gente. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho